Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo de comprinhas, tá? Eu comprei dois vestidos e um kit de reconstrução da Avon, um vídeo de comprinhas da Avon novamente, gente, porque eu também compro coisinhas quando eu vejo na promoção. Esse que eu comprei na revista, não foi na revista revendedora, foi na revista da cliente normal, tá? Eu comprei esse vestido, tem pouco que eu estava namorando ele, gente, ele me surpreendeu que na foto eu achei que ele fosse um vestidinho de malha, mesmo assim, eu tinha gostado do modelo, porque, olha, ele tem essa cavidade aqui, ó, e essa manga, como eu tenho um braço curtinho, vai até o final do meu braço, né, gente, que eu sou pequenininha. Então, eu tenho esse lastiquinho aqui, olha, e esse tecido dele é de voal, acho que é isso que chama esse tecido, né? Olha, ele é transparente, mas aqui na base da saia ele é forrado, ele é todo forrado, aliás. Vou virar do avesso. Olha, vocês viram que ele é totalmente forrado, então ele não fica transparente. A única transparência que tem é nas mangas. Gente, é, ficou lindo, caimento perfeito. Eu comprei o tamanho large, então ele estava por R$16,99, e como eu tenho desconto, né, aí eu resolvi comprar dele, mesmo sem desconto, é um preço ótimo, porque esse vestido aqui, olha, dá pra ir até pra uma festa, porque é um vestido muito chique, e ninguém vai falar que ele custou só isso, não é? Só R$16,99. Perfeito para essas noites agora de primavera, que às vezes sai um friozinho de leve, dá uma caidinha na temperatura durante a noite, mas essa semana parece que esquentou, parece que agora não vai ter mais frio, não. Mas é um vestidinho pra festa, né, gente? Porque essa manga aqui não vai esquentar, porque ela é transparente, desculpa. Então, eu gostei muito desse vestido. Sempre ele vai estar repetindo naquelas revestinhas hot-lés, pensei que ele nem fosse vir, tá? Da marca, aqui, ó, Signature Collection, da Avon. E eu achei que ele nem fosse vir, porque às vezes esses vestidos que tem na revista da Outlet, às vezes não vem, olha. Essa aqui é a parte de trás dele, e aqui é a parte da frente. Eu gostei muito, porque eu sou branquinha, gente, então, uma estampa assim, mais escura, pra mim, fica muito bonito. Eu super indico estampas mais escuras assim, porém, alegres, né, no caso, que tem essas rosas, ele é estampado. Então, acho que fica muito bonito pra quem tem um tom de pele, assim, mais branquinha, uma estampa, assim, mais escura, tá, gente? É, eu não gosto muito de roupa toda preta, não? Eu gosto muito mais alegre. Eu gosto muito com esse vestidinho aqui, olha, esse é um vestidinho, eu fiz vídeo com as de comprinhas da loja IBC, isso aqui é da IBC, que está super baratinho também. Eu amei a estampa, bem alegrinha, bem verão. E esse vestido aqui também é da Avon, que eu comprei também, que foi R$16,99 também, porém, como eu sou revendedora, isso é mais barato pra mim, isso é com desconto. Olha, ele dá signo de colete, mesma etiqueta, e ele é um material muito bom, eu não sei o, o tipo de malha que é essa aqui, eu acho que é malha canelada, não sei como é que chama esse tecido, mas ele é chiquérrimo também. Vou mostrar pra vocês aqui a parte da frente, tá vendo? Porém, como eu sou mais assim, peitudinha, ficou um pouco apertado aqui na frente, mas dá pra usar. Tá? Dá pra usar. E o caimento perfeito, eu nem devo pra notar que lá tinha esse detalhe aqui, olha, tá vendo? Eu tinha esse detalhe aqui, mas não fica abrindo, dá um caimento muito perfeito. Achei muito bonita a cor também. chiquérrimo, ele é um vestido assim que serve super bem, que dá também pra ir pra festa, pra um jantar, pra um coquetel, super indico. Olha, se vocês verem esse vestido aqui na Avon, pode comprar, porque é muito bom a malha, tá? Eu gostei muito desse tecido aqui, não sei se é malha, como é que é esse tecido aqui, acho que é uma malha canelada, que chama, que é por lá de dentro. Ele não é forrado, porque ele é bem grosso, viu, gente? Perfeito, muito lindo, vou guardar pra ir pras festas. Gente, me convide pras festas, por favor. Adoro. Você não sai pra jantar com o Jorge, né? E eu comprei esse kit aqui também de reconstrução, que foi três produtos com R$11,99, gente, tinha um spray também de reconstrução, porém saiu de linha. e ela tá tendo só esses três produtos de reconstrução. Esse aqui é o shampoo de reconstrução, eu uso já, já sei que ele é bom, tá bom, ele vem lacrado, porque eu vim de dois kits dele, aí eu resolvi pegar uma promoção pra mim, porque tá vindo na revista, por... dois por nove, a promoção que tá tendo agora dos produtos pra cabelo, para cabelo, quer dizer. Mas, aí teve essa promoção, três produtos por R$11,99. Teve a linha de volume, teve essa linha aqui também de reconstrução. Depois eu vou comprar a linha de volume, porque o meu cabelo tá... parece que pegou um mal olhado aí, sabe? Tão lindo, meu cabelo já pra trás, sabe? E ele tá caindo muito, tá super ralinho, então acho que eu vou ter que apelar pro shampoo de volume. Já usei shampoo de volume antigamente, a gente, quando eu era adolescente, eu usava um que se chamava Harmony, shampoo de volume, não sei se existe ainda, acho que não existe mais, eu usava lá no Brasil, era de farmácia, eu usava muito. Não lembro nem se dava volume, mas, eu gostava. E tem esse aqui também, o condicionador da linha, tá vendo? O condicionador da linha reconstrução, eu gostei muito, surpreendico também. E essa máscara também, a máscara de tratamento, a não tá lacrada, vou mostrar pra vocês aqui. Gente, pode usar esse produto, porque eu uso e gosto muito, viu? Eu vendo super bem essa linha de reconstrução. a única máscara de tratamento que tem é essa. Ai, querido, com essa metade. Grudado aqui, eu tô assistindo a costeira aqui no nariz, desculpa. Um pólen. chegou agora de manhã na caixa. hum, ele é super cheiroso, olha aqui, olha, ele é bem denso, olha. Super denso. sei lá, tá aqui cheirotão. Nossa, ele é super cheiroso, gente. E você pode usar ele assim, como máscara instantânea, você lava o cabelo, depois você aplica, deixa três minutos, enxágua, e você também pode usar como tratamento, você deixa de 15 a 20 minutos, né, no cabelo, se você quiser aplicar. Deixa eu ver se fala aqui, mais um minuto. use depois o shampoo, o restaurador, né, de reconstrução, você usar o mesmo, né, tratamento semanal. Aplica no cabelo limpo e úmido, deixa o toalho em três minutos, enxágua aí. Para resultados ótimos, continue com o tratamento reparador, pentei, pentei seu cabelo, como dizem. Bom, eu às vezes costumo deixar ele uns 20 minutos, 30 minutos no cabelo. faça um tratamento mais demorado, mas você pode deixar 30 minutos, já resolve. Se eu não me engano, tinha dessa máscara aqui, lá no Brasil, quando lançou, na década de 90, eu não lembro, eu acho que era dessa mesmo que tinha. Acho que essa máscara aqui é bem antiga. Eu não lembro mais. Se você não me engano, quando lançou a máscara para 53 minutos no cabelo, eu vendia muito bem. Tinha uma amiga cliente também que comprava direto, todo mês eu acho que ela comprava uma ou duas, essa aqui, ela usava direto. E o cabelo dela deu bem consertada na época. Então, super indica aqui, super cheiroso, essa linha aqui, reconstrução. Agora está na promoção 2 por 9, então você pode levar aqui o shampoo e o condicionador por 9 dólares. E você, eu por exemplo, gente, eu gasto mais shampoo, condicionador eu uso nas pontas, então eu não uso muito não. Então, você pode o quê? Comprar dois shampoos, leva por, mais um shampoo e uma máscara, você leva o quê? Por 9 dólares, que é a promoção. A promoção de 3.99 foi só nessa campanha, na campanha 10, ok? Então, então é isso, aqui são minhas comprinhas da fome, diz aí qual que você gostou mais, qual que você compraria, e o que mais? Se você, bom, se você mora aqui nos Estados Unidos, tá? na região aqui de Newark, em região, você pode estar comprando pelo telefone comigo, os produtos da Avon, 973-855-0874, ou você pode estar pegando também a revista lá na loja da Vanille, pode fazer o pedido com ela que ela me passa o pedido, ou você pode estar me ligando lá, que tem o meu telefone aqui na revista atrás, na loja Foro Brasil, aqui no Moldadas, tá? Aqui em Newark, e se você mora em qualquer região dos Estados Unidos, ou tiver a passeio, gente, ou tiver hospedado em um hotel, ou na casa de um amigo, sei lá onde você tiver hospedado, você pode comprar pelo site, tá? Você compra no site e vai entregar em qualquer região que você mora nos Estados Unidos, se você mora em Newark e também quiser comprar pelo site, ok, porque eu tenho uns clientes aqui que só compra pelo site, elas preferem assim, o site www.ioavon.com barra que eu pinto, ok? Então você pode estar comprando pelo site também. Então, se você estiver passando por aqui, quiser levar os produtos da Avon Americano, que aqui é bem mais barato do que no Brasil, né? E aí você dá aquela curtidinha, com as amigas que eu comprei a Avon Americano e aí você pode estar comprando os produtos aqui, né gente? Eu super indico os vestidos, as roupas da Avon que são produtos de boa qualidade, os produtos para a pele, para o cabelo, enfim, indico super tudo, sou suspeita para falar, gente, mas eu geralmente gosto de vender, de usar, quer dizer, gosto de usar os produtos que eu vendo, porque eu não dou conta de usar tudo, né? Mas geralmente o pessoal sabe que eu uso os produtos, eu estou com esse batom aqui também vinil, também da MAC, da Avon, muito bonito, né? É um vinil, aquele brilho que cola nos seus lábios também, adorei essa cor também, super discreta, porque eu gosto mais de rosinhas, cores mais discretinhas, eu não gosto de cor muito, eu tenho até batom vermelho, mas praticamente não uso, praticamente, só põe vento, não sei a noite, sei lá, eu não curto muito batom vermelho, eu acho que marca muito a boca, apesar que eu tenho a boca pequena, delicada, mas eu acho melhor usar um batom rosa, ou cobre, sabe? uns tons marrons, os meus tons filhos são os rosados, na verdade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente está na campanha aí pelos mil inscritos, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí para me ajudar, tá bom? Beijos, bye, bye!